E aí rapaziada, beleza? Estamos aí com mais um vídeo de puxada de domingo Olha os coleiros aí já na estaca O Braddock tá ali na arvrinha ali, ó Como ele é pardo, né meu? Aqui só tem coleiro preto, forte Já deixei ele um pouco mais distante ali, ó Aqui é o coleiro do Zaqueu Ó, canto firme, fibra Coleiro rápido, hein? Ó, aqui canto, galera Aí é o coleiro do Rony Coleiro Scott Coleiro rápido também, canto fibra Cantando, galera Outro coleiro do Scott aí, ó Do Rony Coleiro bravo demais também Puxa a pena Principalmente por causa da fibra, galera Coleiro do Dilel aí, ó Coleiro altas horas Esse aí é o bichão Olha como o bicho fica bravo Muita fibra, né galera Coleiro do Braddock aí, ó Tá uns dois metros de distância Dos outros passarinhos Tá cantando também, galera, ó Só tô deixando ele mais afastado Por ser pardo, né galera E os dois passarem tudo já escuro Já preto Não é bom deixar muito encostado, não Segundo o meu amigo Rony aí Ele começou realmente já Demonstrar a abrir mais canto, né De cara assim Um pouquinho distanciado Do que colado, galera Por causa de muita fibra É isso aí, galera Gostar rapaziada aqui agora Ó o Rony aí, ó Salve, Rony Adriel Ó o Zaqueu Beleza O Johnny aí, ó Vamos junto, Johnny Coleira marreta aí, ó Olha que canto, galera O Zaqueu também Coleiro forte De canto Passarinho top Ó o Mec aí, galera, ó Trazendo ele pra puxar ela também Como eu disse pra vocês Na rua, galera Ele não desenvolve muito, não Ele fica meio mudão Ele não arrepia Não corre nem nada Mas fica mudo, galera Fica na dele aí Fica porque ele começa Mas começa a cantar Bem escorrido, tá ligado No cantinho mais frio, assim Mas a gente tem que trazer Na praia acostumando Logo mais ele tá aí Cantando junto com os outros passarinhos Outro coleiro aí, ó Do nosso amigo Zaqueu também Passarinho novo ainda Costa parda Bonito Cantador também, viu, galera Tem uns rauzauzinhos Show Começando agora Na puxada É, de puxada Olha lá Olha, galera, ó Coleiro do Rogério aí, agora Chegou agora Coleiro ousadia Foi de bola, hein Olha, galera, ó Coleiro do Rogério aí, ó Coleiro rei da rua Chegou aí, ó Golinha escura ali, ó Da esquerda, segunda Bradoquinho cantando Diminui um pouco o espaço Lá entre ele já É isso aí, galera Dá um salve aí, seu Luiz Vem junto aí Acolheu o seu Luiz aí, ó Sensação Ó Ô, cantão Sensação mesmo, hein Ela escolheu, hein Olha esse canto, galera Canto bonito Show de bola, hein Coleiro do top Ó, o Kenzei acabou de chegar, ó Tamo junto, Kenzei Olha a chupeta Olha a chupeta Agora segura pra o lado, hein As monstras aí, galera, ó Hoje a gente vai fazer a marcação das nove Aqui, hein Só que a marcação não vai estar nesse vídeo, galera Vai estar num próximo vídeo aí, beleza Esse vídeo aqui eu vou fechar ele antes de começar Aí eu vou fazer um vídeo só da marcação das nove É isso aí, Rogério Grava pra ninguém falar nada depois, hein, mano Os caras estão fortes de coleira, hein O Rony já puxou duas hoje O Bredoca aí, ó Sentou no puleirinho E tá cantando De boa Analisando uma moeda, hein Os passarinhos tá meio fofinho hoje Por causa que tá meio frio, né Tempo de chuva Ó, galera, ó Tá um tempão de chuva aqui Colher do preto aí, ó Colher do Adriel Isso aí gosta da câmera, hein É só mirar que ela canta Colher do Rony Olha Também gosta da câmera Scott aí, ó Do Rony também Cantador Mesma coisa Para no puleiro E manda Coleira do Zaqueu aí, ó Coleira bicuda Coleira bicuda do Zaqueu, hein Perigosa Canta rápido Canta bem E ali tá o Mec, né, galera De boa Coleira Marreta Dele também E o filhotinho lá embaixo Cantando lá Coleira do Seu Luiz aí, ó É isso aí Salve, Ronaldo Com a pretona dele aí, ó Show de bola, galera Coleira Coleira do Kennedy aí, ó Show de bola E aí, galera Beleza É isso aí Essa foi a gravação Da puxada de manhã Daqui a pouco eu gravo aí A puxadinha das nove horas Beleza Marcação Vai ter até trouxera, hein, galera Aí eu posto depois aí No segundo vídeo Vamos juntos Com a preta Beleza Obrigada.